de Maringá. Foram separados em três fases. E a primeira fase de obras, o valor que a Prefeitura deve gastar é em torno de 50 milhões de reais. Você não ouviu errado, não. É só a primeira fase, 50 milhões de reais. Uma parte do dinheiro é da Prefeitura e uma outra parte é do governo estadual, que o Ratinho vem trazer a grana, liberar amanhã. Vamos ver a reportagem, como é que vai ficar e depois você responda para mim lá no YouTube. É isso mesmo, tem que fazer a obra, Maringá merece esse eixo monumental. Você responde lá, coloca a reportagem no ar. O trecho que tem pouco mais de dois quilômetros, conhecido como eixo monumental, vai da Praça da Catedral até a Vila Olímpica de Maringá. Ele será revitalizado, passando por diversas mudanças. Para que isso aconteça, a empresa responsável pelas obras e a Prefeitura dividiram esse trecho em sete áreas, que vão da letra A até a letra G. Nessa primeira fase, as obras, que terão um valor de 50 milhões e 273 mil reais, serão para três áreas. A área A da Catedral, a área B da Praça da Prefeitura e a área G da Vila Olímpica. Amanhã, sexta-feira, o governador Ratinho Júnior deverá estar em Maringá para assinar o documento para a liberação dessas obras. O governo do Estado irá repassar ao município cerca de 20 milhões de reais. Os outros mais de 30 milhões serão de recursos próprios da Prefeitura de Maringá. Segundo o projeto, na área de letra A, a da Praça da Catedral, três estacionamentos serão remodelados. Será construído um quiosque, um parque infantil, uma fonte luminosa e um espaço com anfiteatro a céu aberto, além de outras mudanças. Já na área B da Praça da Prefeitura, haverá mudanças nos estacionamentos e nos canteiros para que os caminhos e os espaços de circulação criem uma continuidade com as demais áreas do projeto que serão feitas no futuro. Além disso, os sanitários deverão ser reformados e também a previsão de que outra marquise com um quiosque e outro parque infantil sejam construídos. Na última área, a de letra G, na Vila Olímpica, as calçadas deverão ser requalificadas e deverá haver uma reorganização nos acessos que existem hoje para veículos. O objetivo é beneficiar pedestres e ciclistas. Outros serviços previstos para as áreas são as melhorias na pavimentação, na iluminação e no passeio público, na drenagem, na sinalização das vias, além de paisagismo e arborização. Maringá é uma cidade super inovadora, sempre foi, então é uma cidade planejada e aí ela vem como pioneira também, trazendo essas modificações urbanísticas, que é essa transformação de cidades para pessoas. Então, a gente tem um eixo que não está apenas voltado para os carros, então a gente tem trânsito de veículos ainda, trânsito assim, tráfego de veículos no local, mas a gente prioriza o pedestre e o transporte ativo, na bicicleta e transporte coletivo. Então, a gente cria um eixo vivo de convivência para os moradores do entorno, visitantes, e dota ele de atividades para que as pessoas possam desfrutar desse espaço. Apesar do eixo monumental ficar completo somente após a revitalização das sete áreas, O objetivo é que com a finalização dessas três novas áreas, a população já possa aproveitar os espaços. A gente já tem outros projetos urbanos, em centros urbanos, mas esse de Maringá é muito emblemático para a gente, porque vai haver uma grande transformação de uma avenida. Então, aplicar tudo o que a gente acredita de cidade, dos novos paradigmas do urbanismo, de trazer o pedestre como protagonista, isso é muito gratificante. E ser executado, ver isso em prática, as pessoas usando, essa transformação é o que mais nos move. É muito bom de ver, de sonhar junto com a prefeitura e com a cidade, com os moradores também. Tá aí. Então, são sete fases da obra da Catedral até lá na Universidade Estadual de Maringá. Vai virar o eixo monumental mesmo. Nessa primeira fase, são 30 milhões da prefeitura de Maringá e 20 milhões que o governador vai liberar amanhã. Então, só a primeira fase, que é da Praça da Catedral e da Praça da Prefeitura e lá da Vila Olímpica, que também a Vila Olímpica vai dar uma mudada bastante grande, são esses 50 milhões. Ok? O governador vem autorizar os 20 milhões. A prefeitura já tem... Isso aí é só a primeira parte, depois eu não sei quanto que vai ficar pra fazer as outras partes, porque vai ser... A Getúlio Vargas vai sumir, aquele estacionamento, vai virar um calçadão e vai seguindo, passando ali pelo terminal intermodal e vai chegar lá, passando pelo mercadão, vai chegar lá no Willi Davis também. Vamos lá, deixa eu ouvir o povo. Coloca aí o YouTube.